Música 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 Chegou o Drummer, pra que isso, esteja mais perto disso. Funciona assim ó, em segundos você escreve suas levadas, transcrições, exercícios ou arranjos completos. Pra então, tocar junto, metrônomo já era. Aí, você pode compartilhar com seus alunos, por exemplo, e deixa tudo organizado em um lugar só. A gente criou também uma biblioteca, onde você vai encontrar músicas, ritmos e exercícios de bateristas do mundo inteiro. E pra fechar, ainda é grátis. Então baixe o seu agora. Drummer, for Groovy Lovers. Música